Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e vou falar sobre o episódio 7 de Segredo em Família. Vai ter um spoiler. O verdadeiro Adam não voltou. É outro menino que está no lugar do Adam. Se chama Ben. Ben e Adam estavam juntos. E o Ben fugiu. Foi parar bem na casa da prefeita. A irmã de Adam viu o menino parar na frente da casa da prefeita. O Ben. Perguntou o que ia estar fazendo. Aí o Ben falou que conhecia o Adam, o menino desaparecido. A irmã... De repente ela começou a ter a imaginação que o Adam voltasse. Isso é muito maravilhoso. Ela imaginou... Imaginou que o Ben sabia de tudo sobre o Adam, né? Aí... Ela imaginou assim... Que o Adam voltasse como o menino. O menino voltasse como o Adam. Usasse... Virasse o irmão dela. Como o Ben conhecia muito bem o Adam, a irmã usou isso para tentar voltar. Depois ela começou a pensar e desistiu. Deu 10 mil dólares... 10 mil para o menino, o Ben. Ele desistiu da ideia. Depois o menino... Aí está saindo. Então o primeiro episódio começa ele aparecendo. Ela já sabia que não era o Adam. Era o Ben. Ela ficou meio assim... Pé atrás. Depois quando ele está lá no hospital... Está lá no hospital... Ela... Voltou de novo... Esconder que... Aquele menino... Mentir... Que é o Adam. Não é o Ben, né? Depois... Episódio anterior desse... E a mãe ainda descobre... Que não é o Adam. É o Ben. E a irmã... A filha... Foi obrigada a contar para a mãe que ela já sabia. Eu falei sobre um... Eu falei sobre o episódio 7 mais ou menos. Você entendeu? Eu não fiz roteiro. Tchau. Até a próxima. Curtir. Esses episódios...